Minha gente, mais uma etapa de uma iniciativa assim muito louvável deve acontecer em Linhares nesta semana. É o projeto Dentistas do Bem, que irá fazer uma mega triagem ali no bairro Santa Cruz de jovens entre 11 e 17 anos, que posteriormente poderão ser contemplados com o tratamento dentário gratuito aqui na cidade. O coordenador e também um dos voluntários desse projeto é o doutor cirurgião dentista Itamar Francisco Teixeira, que está aqui conosco. Tudo bem, doutor Itamar? Tudo bom, Cláudio. Pois é, mais uma mega triagem. Há quantos anos acontece esse projeto aqui em Linhares? Desde 2006. Já são 10 anos, né? Eu sou o pioneiro aqui e por isso acabei me tornando coordenador do projeto dentro do município. Agora, para a população compreender melhor o que é exatamente o projeto Dentistas do Bem? Bom, o projeto Dentistas do Bem surgiu a partir do que? Da iniciativa de alguns dentistas que se incomodaram com a necessidade de crianças e adolescentes que tinham problemas bucais, cáries, problemas de gengiva, problemas de dentes tortos e tal, e carentes e que não tinham acesso porque o serviço público é ínfimo ou quase não existe em alguns municípios. E aí, por conta disso, esse grupo se reuniu e resolveu fazer o quê? Uma doação do seu tempo de serviço do consultório dentário, trazer essas crianças para serem tratadas nos seus próprios consultórios. Abrir um espaço ali dentro da agenda e fazer esse social também. Exatamente, exatamente. Porque essas pessoas também precisam de cuidados bucais, não é? E a odontologia, como responsabilidade social dela, entende que essa população não pode ficar de fora do cuidado. Entendi. O senhor como especialista, a saúde bucal, a saúde do corpo como um todo, ela também passa pela questão da saúde bucal? É importante ter uma saúde da boca? Sim, isso é um jargão e é uma verdade, né? A saúde começa pela boca, não é? Se você não tem uma boca saudável, o resto do corpo, claro, não vai funcionar. Quantas doenças são relacionadas a focos dentários, né? Focos de infecções dentárias, seja por cáries, seja problema de canal, não é? Problemas de junto, os atletas, por exemplo, não podem ter nenhum dente com cárie, nenhum problema de gengiva, porque senão ele vai começar a ter lesões, lesões nos joelhos, nas articulações, nas virilhas. Além do que, a questão estética, tudo isso traz uma baixa estima muito grande, né? A autoestima, né? Quem não vai valorizar, por exemplo, uma pessoa que sorri, né? Que tem os dentes bem arrumados, os dentes bonitos, não é? Aquilo é o cartão de visita dela. Se ela não tem um sorriso bonito, muito provavelmente ela terá muito poucas oportunidades, né? No mercado de trabalho, nos relacionamentos interpessoais, sem dúvida. E é certamente em função disso e dessa deficiência também do poder público em oferecer um serviço gratuito de qualidade que vocês tiveram então essa iniciativa de ajudar essas crianças, né? Exatamente. A gente chama isso de uma saúde complementar. É a saúde, de novo, odontologia, a responsabilidade social da odontologia para suprir essa falha que existe no sistema. Se ele não pode pagar no privado e o serviço público não dá conta de absorver esse paciente, esse grupo, a gente absorve de forma gratuita. Bom, a ação dessa semana vai acontecer que dia e que local? Bom, essa ação é uma triagem, né? É uma seleção de jovens entre 11 e 17 anos. Ocorrerá dia 28, na quinta-feira, às 8 horas da manhã, na escola, numa escola aqui no bairro Santa Cruz, né? No... No Zeferino Fiorotti? No Zeferino Fiorotti, exatamente. No Zeferino Fiorotti, ali na beira da BR, ali, né? Sim, na marginal da BR. Exatamente. A escolha pelo bairro, imagino que é em função exatamente das pessoas carentes que residem ali, né? Exato. A prioridade dessas crianças selecionadas serão baixa renda, obrigatoriamente, crianças com baixa renda, mais próximas do primeiro emprego. Então, por isso, a escolha é entre 11 e 17 anos. Mais de 17 anos já não tem sentido ser mantidas, porque entende-se que 18 anos ele já trabalha, já tem condição de estar ou pagando o próprio tratamento, ou já tem como exigir isso de outra forma. Doutor Itamar, você tem uma ideia de quantos jovens, meninos e meninas foram atendidos ao longo desses 10 anos, pelo menos em linhas gerais, por esse projeto? É, no município nós atendemos 92 crianças já. Crianças, hoje já tem adultos, já tem senhoras, mães que já foram beneficiadas e passaram a trabalhar. E nesse exame, imagina a quantidade de pessoas que foram tratadas. Nós temos hoje 16 mil crianças atendidas em todo o projeto, em todos os municípios do Brasil e fora do Brasil, que tem mais 10 países. Agora, após o tratamento, e aí depende, claro, de cada grau de problema que essa criança e adolescente apresentam, como é que fica a autoestima? Eu imagino que muito grande, né? Sim, um dos critérios é isso, né? É, primeiro, a criança que tem mais problemas bucais, né? A que tem mais problemas bucais serão as que serão atendidas primeiro. E é claro que a autoestima, que é a busca do nosso trabalho, que é o quê? Melhorar a autoestima dessa criança para o primeiro emprego, né? É claro que elas, quando saem do consultório, com os dentes arrumados, porque vai ter benefício desde... A criança não pode pagar nada, nada. A família nem a criança, ela não pode pagar nada. Nenhuma radiografia, nenhuma ficha, nada. Tudo gratuito, obrigatoriamente tudo gratuito pelo dentista. Ela sai com autoestima extremamente elevada. Ela passa a namorar, ou teve um caso que ficou noiva e a moça já casou, né? Uma história bem interessante, até virou um programa de televisão de uma rede aí. Olha que legal. Quer dizer, foi muito interessante. Isso para a gente é muito gratificante, saber que a gente não proporcionou uma autoestima, um sorriso para uma criança só porque ela pagou para a gente, mas também porque ela teve acesso ao meu serviço e o meu serviço pode dar isso para ela de forma gratuita. Então, para a gente é extremamente gratificante. Eu queria, assim, como especialista, que conselho... Porque, assim, se o tratamento dentário, né, num consultório odontológico, ele não é dos mais baratos, isso em função até da matéria-prima, do material usado ali, que muitas vezes é importado, né, isso acaba por encarecer. A prevenção, ela não é tão cara, né? A prevenção de uma cárie, por exemplo. Não, não. Lembrando que essa criança, ela será adotada. Se ela entra com 12 anos no consultório, ela só sairá quando ela completar 18, né? Então, ela terá o quê? Além do tratamento inicial, que às vezes são todas as cáries, ou um tratamento ortodôntico, aparelho, não é? Corrigiu, ela vai ter o quê? Manutenção disso até 18 anos. Até completar os 18 anos. Ela, nesse período, a manutenção é o quê? Justamente o quê? Educação em saúde, cobrança de que ela faça a higiene adequadamente, assim como a gente faz com pacientes em consultório privado. É aquela manutenção, aquela cobrança sempre em educação em saúde, para que ele mantenha aquilo que ele ganhou, ou aquilo que ele conseguiu ter, não é? Mantido por um longo prazo. Agora, eu imagino que vale também uma dica para os pais ficarem atentos, né? Porque, às vezes, uma criança de 8, 9, 10 anos não tem ainda o entendimento da importância de cuidar da saúde bucal, né? Não tem. Cabe ao pai tutelar, não é isso? Se o pai, a família tem que tutelar esse trabalho, né? Esse cuidado com a criança, de educá-la para que ela come, quando come, que hora que escove, que hora que mantém os dentes limpos, né? O uso do fio dental, essa coisa toda. Isso é uma cultura, né? Você tem que resgatar a cultura, se não resgatar, ou então instituir uma cultura disso, né? Isso para evitar o prejuízo muito maior depois, né? Sim, prejuízo com a saúde como um todo, como dei um exemplo aqui de problemas orgânicos, sistêmicos, por conta de um problema bucal que a criança tem. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar toda hora frisando na cabeça dos pais, da criança, né? Em relação a isso. Olha a cárie, olha o problema periodontal, olha o tártaro, olha os dentes tortos, olha o tipo de alimento que come, porque os alimentos também processados acabam trazendo o quê? Um mau desenvolvimento da cárie dentária, essas coisas todas. Perfeito, só para reforçar, né? Na quinta-feira... Quinta-feira, dia 28, às 8 horas da manhã, na escola Zeferino Fiorotti, ali no bairro Santa Cruz. Às mais da BR-101, mais uma mega triagem, por enquanto é a triagem, e aí a medida que essas crianças forem, não dá para atender todas, né? Porque são muitas, mas enfim, por ordem de gravidade, digamos assim. Por ordem de gravidade, pela necessidade socioeconômica. Entendi. Essas são as primeiras, e também a mais próxima do primeiro emprego. Então a gente pega sempre as mais próximas do primeiro emprego, porque entende-se que ela está o quê? Num grau de necessidade social maior. Para se apresentar melhor, é claro. Sim, sim, ela vai para a entrevista como, né? Se os dentes estão todos careados ou não tem um sorriso adequado. É. Lembrando também, se me permite, Cláudio, que a gente tem o apoio de empresas de produtos odontológicos, né? Que patrocina outras partes do projeto, né? Que é o escritório. Que é dentro do escritório, que faz a seleção, a gente só envia as fichas a partir daqui, e eles fazem a seleção. Lá eles têm psicólogos, serviço social, muito bem amplo. É uma orientação completa, né? Sim, eles vão fazer essa verificação dos dados aqui. Então, atrás disso, tem um custo. E aí tem empresas de produtos odontológicos que patrocina esse serviço lá. Aqui no meu consultório, ninguém patrocina. Ninguém patrocina, eu sou eu mesmo no serviço. Mas entender que isso é uma rede de cuidado, não é? Eu vi que a Oral-B, né? É essa empresa. Que é o fabricante de escovas e creme dental também. É uma grande parceira desse projeto. Grande parceira. Já há muitos anos, né? Exato. Ela já tem aí pelo menos oito anos de parceria. Já tivemos outros, mas hoje é a Oral-B que faz esse projeto para a gente aqui. Que legal. Quero agradecer muito. Tenho que agradecer a eles. Ok. A presença aqui do cirurgião dentista, doutor Itamar Francisco Teixeira, explicando a ação que vai acontecer, a triagem, que vai acontecer na escola Zeferino Fiorotti, do bairro Santa Cruz, as margens da BR-101. As crianças vão ser triadas e depois, na sequência, vão ser adotadas. São quantos dentistas do projeto? Em Linhares, são uns 22 dentistas. Tem vaga para mais algum? Sempre tem vaga. Eu quero fazer um apelo, vou aproveitar a deixa, para os colegas do município que um paciente que ele possa adotar, um que seja, né? Que seja um por ano, ele já está fazendo uma grande ajuda para a saúde bucal. Ele sabe que isso não vai interferir na pasta dele, não vai interferir no custo dele final, né? De consultório. E vai agregar muito valor pessoal, valor de... E a contribuição social, que certamente é imensa. Sim, e a sociedade nos vê com bons olhos, não é? A pessoa que participa de projeto social, o profissional que participa disso, ele é sempre muito bem-vindo, visto pela sociedade, não é? Doutor Itamar, muito obrigado pela presença, viu? Eu quem agradeço. Eu quem agradeço. Obrigado pela oportunidade. Cláudio está sempre nos apoiando aqui, a TV Sim está sempre apoiando esse projeto. E daqui da frente estaremos lá, né? Esse projeto é fantástico. Um projeto que eu tenho muita paixão por ele. Tá jóia, obrigado mais uma vez. Obrigado. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando e você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal enviando sugestões. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, 998506060, o e-mail é pautalinhares.com. Todo o nosso conteúdo você confere nas redes sociais, facebook.com.br TV Sim Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube, lá tem todos os nossos vídeos. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri